Música Então aqui tem mais uma manutenção Hoje vamos trabalhar em cima dessa Kombi do Telmo Vai ser feita uma troca de pastilha de freio E também vamos fazer a troca do cabo de embreagem Que arrebentou Inclusive foi tentado fazer a remoção dele da forma incorreta A gente vai ter que destravar ele do lugar E aí fazer a substituição do cabo Então aqui temos o cabo da embreagem da Kombi Ele arrebentou lá perto do pedal Então aqui a gente teve um trabalhinho para remover Porque ele havia sido puxado pelo lado errado Por trás do motor no caso Mas a gente conseguiu fazer a remoção dele Já entramos com o cabo novo Agora é só fazer a conexão lá com o pedal Prosseguindo com a manutenção aqui na Kombi Foi feita a remoção então do pedal Tem que fazer a remoção Diferente do Fusca Remove-se o pedal aqui Os parafusos por dentro da longarina Faz a fixação do cabo novo Passando ele apropriadamente Por dentro da longarina também Depois volta com o pedal para o lugar Lembrando que ela estava com o parafuso aqui Aqui não é original Então deu um pouquinho mais de trabalho Para a gente acertar a cabeça do parafuso Que era para ser um 13 e estava um 12 no lugar Mas tivemos sucesso ali na remoção E a colocação do mesmo Então aqui começando o processo de substituição Das pastilhas de freio da Kombi do Telmo A roda dianteira já foi retirada Agora a gente vai abrir o sangrador E retornar aos êmbolos da pinça Os dois pistões da pinça E lembrar sempre que não é aconselhável Deixar esse fluido que vai retornar da pinça Voltar para o cilindro mestre e para o reservatório O ideal é sempre descartar ele Então vamos fazer esse procedimento De abrir os pistões da pinça Para poder remover as pastilhas Então aqui As pastilhas de freio já foram removidas Como dá para ver Ainda tinha bastante material São pastilhas TRW Ainda dá para ver ali a descrição A pinça então Teve seus pistões Recolhidos E esse É o fluido de freio Que saiu de dentro da pinça dela Como dá para ver aí Bem escuro Depois nós vamos fazer o teste De contaminação do fluido de freio Para a nossa caneta Só a título de curiosidade Para o Telmo ficar sabendo Como está o fluido de freio Da caminhonete dele Agora então vamos dar aquela limpeza top Aqui para dar um preciso Então com a nossa espuminha limpa-freeze da Colby A gente vai deixando o nosso ambiente Onde vai ser instaladas as novas pastilhas Limpinho de novo E livre de contaminantes Então aqui só para ficar registrado No lado esquerdo da Kombi No lado do motorista Em alguma troca de pastilha Alguma revisão de freio que foi feita Deixaram faltando Essas duas molas Que firmam a pastilha No pino, no guia Então sem essas molas Do lado de lá Não tem perigo de cair a pastilha Porém ela fica folgada Fica batendo Ocasionando ruído na pinça de freio Então Para o Telmo ficar sabendo Providenciar para nós Essas duas molinhas A gente instala para ele Apenas a título de curiosidade Então aqui a nossa pinça de freio Já lavada Limpei o máximo que deu Inclusive ali dentro No habitáculo das pastilhas As pastilhas que vão entrar então Fornecidas pelo cliente O Telmo forneceu para nós Um joguinho de pastilhas na cata Já estão com O nosso anti-shield da COBE Ali Aplicado Só esperando a cura Para voltar para o lugar então E ser Concluída a instalação desse lado Então conforme eu havia comentado A título de De curiosidade Para o Telmo saber Saber o estado que está O fluido de freio da caminhonete dele Vamos fazer o teste aqui então Com a nossa caneta LED verde Vamos mergulhar no fluido De cara Acende todos os LEDs vermelhos Para nós Indicando 5% Ou mais de contaminação Por umidade no fluido de freio Fluido que saiu lá nas pinças Bem escuro mesmo Então Vamos recomendar O Telmo Para que numa próxima manutenção Se prepare para fazer essa troca Antes que Acabe ocasionando Algum problema De cilindro mestre Ou até mesmo Cilindro de roda Em virtude desse fluido de freio Contaminado por umidade Finalizando a manutenção Aqui então De freios da COBE Vamos aplicar o torque Nas rodas Vamos aplicar o torque Rodas torqueadas Então O veículo pronto para teste Posteriormente entrega ao cliente 1 2 Estamos 1 2 2 2 3 3 Obrigado.